Professor, mais do que o jogo, isto é uma final? Uma final não é, porque não cabe aqui em termos estruturais. Agora sabemos que vivemos um ciclo negativo, com a classificação da NELA também muito abaixo daquilo que era expectável, e por isso quebrar esse ciclo e passar a uma fase mais positiva, com melhor rendimento, com a aquisição de pontos, é premente, como é óbvio, não é? E por isso o jogo, sendo que um adversário que está muito, numa situação muito igual à nossa, torna-se de facto um jogo muito importante, quer para nós, quer para o nosso adversário. Como é que sentiu aqui a equipa ao longo da semana? Como é que foi a semana de trabalho? A semana de trabalho foi normal. É evidente que ninguém aumenta ou melhora os seus índices de confiança com resultados negativos. Agora há, de facto, um trabalho que tem vindo a ser feito, no sentido de repor, de facto, a confiança que é necessária, aquilo que nos tem demonstrado o passado. É que é o detalhe que normalmente acaba por condicionar a nossa prestação e as nossas vitórias, e por isso a atenção ao detalhe é aquilo que neste momento, para ser mais importante, ser feito. Se olharem para trás, verão que nas oito derrotas que temos, há duas ou três, por mais de um golo de diferença, tudo o resto é tangencial, o que de alguma maneira sublinha aquilo que acabei de dizer-vos. O detalhe é muito importante e por isso a atenção ao mesmo é prioritária. Este Tondel é uma equipa combativa, é muito firme, o futebol muito físico, vai dar... É, o Tondel é uma equipa, como todas as outras, que está neste momento, ao fim de um terço do campeonato, perfeitamente diagnosticada, como é óbvio. É uma equipa robusta, tem um bom guarda-redes, tem um meio-campo também muito combativo, com dois médios de cobertura, e tem fundamentalmente a sua melhor arma na mobilidade e na velocidade dos seus atacantes. Moreno, Wagner e João Murilo são, de facto, jogadores, pelos fatores que atrás referi, que criam problemas, fundamentalmente na primeira fase da construção do ataque. São móveis, são ágeis, tecnicamente são relativamente evoluídos, e por isso a atenção, de facto, à transição ofensiva é também importante que seja uma realidade, que seja feita. Professor, sinto que este jogo também pode ser decisivo para o professor do município? Não, eu, é assim, de uma vez por todas, e eu tenho que vos remater para aquilo que disse há três ou quatro semanas atrás, o treinador nesta casa não é problema, foi o que eu quis dizer e continuo a afirmar. Fosse o treinador o problema e a situação estaria resolvida. Ponto. Como têm, com certeza, ouvido e registrado, a administração põe confiança neste quadro técnico. E este quadro técnico não abandona o barco. E por isso não é um jogo mais, um jogo menos, que altera este tipo de quadro. Estou aqui, estou inteiro, estou à disposição do clube, nunca serei problema para o mesmo, mas vou levar o meu trabalho ao fim e vou, com certeza, com estes jogadores, reverter a situação que vivemos. Absoluta confiança que isso irá acontecer. Poderá demorar mais uma semana, mais duas, as contas farciam no fim, e aquilo que vamos dizendo nestes momentos fica como registro para que possamos depois, de alguma maneira, ver da pertinência ou não daquilo que estou a afirmar hoje.